O repórter Samuel Santos está de volta ao vivo aqui com a gente, ele continua na porta do polo Covid-19, mas o assunto agora é outro. Samuel, continua repercutindo muito mal para a Prefeitura aquela informação, aquele contrato da empresa que presta serviço no sistema de emissão de notas fiscais, né? Exatamente, André, e pode ter uma novidade a qualquer momento, porque o presidente da Câmara Municipal aqui de Ribeirão Preto, o Lincoln Fernandes, entrou com uma ação civil pública e pediu que essa troca de contrato seja suspensa o mais rápido possível. Esse novo contrato entra em vigor na próxima terça-feira e com isso, prestadores de serviço, microempreendedores individuais vão ter que pagar por esse serviço que já está embutido no imposto, né? Lembrando, esses prestadores de serviço já pagam o imposto, ou seja, mais uma tarifa para emitir nota fiscal eletrônica. Isso causou reclamação de muita gente e, lógico, chamou a atenção da Câmara Municipal. Então, o Lincoln Fernandes entrou com essa ação judicial e a qualquer momento pode sair uma resposta. Tem vários pontos que ainda são nebulosos e causam questionamentos, né? Por exemplo, a diferença de valor de um contrato para outro. Segundo a Prefeitura, o contrato antigo custava quase 3 milhões de reais por ano. Já esse vai custar 3.800 reais por ano. É uma diferença muito grande. Isso, logicamente, levantou suspeita. E segundo a indicação de algumas pessoas que já analisam o caso, alguns especialistas, pode ser que a empresa contratada agora leve esse dinheiro por serviço prestado. Ou seja, esse valor de contrato é bem barato, onera quem precisa da emissão dessa nota e, com isso, a empresa contratada leva um dinheiro por cada nota emitida. Agora, imagine se isso for verdade realmente, claro, está sendo apurado, inclusive pela Câmara Municipal. Imagine se for verdade, se essa empresa leve dinheiro por cada nota emitida, o quanto eles não vão ganhar. Ou seja, tudo isso é investigado no momento, tanto na ação judicial, na ação civil pública, quanto também pelo legislativo, que pretende tomar outras atitudes no próximo dia. Sobre esse assunto, conversamos também com o doutor Vinícius Bugatti, advogado parceiro nosso, que sempre nos auxilia nesses assuntos. E ele levanta uma questão que é bem temerária. A empresa, como a gente já disse nesta semana, já esteve envolvida em casos de corrupção, inclusive lá em Dourados, na cidade do Mato Grosso do Sul, onde um dos sócios dessa empresa de emissão de notas fiscais foi condenado à prisão em regime semiaberto. Há cinco anos de prisão em regime semiaberto. Teve envolvimento de prefeito, de vereadores daquela cidade. Com isso, bem, uma empresa envolvida numa operação da Polícia Federal que vai ter o dado dos cidadãos de Ribeirão Preto. Essas pessoas que vão emitir nota vão fornecer seus dados. Isso seria temerário, esses dados, na mão de uma empresa investigada pela Polícia Federal. Tudo isso a gente traz daqui a pouco, numa matéria completa, que a Gislene Lopes fez. Bom, Samuel, e só para pontuar aqui, essa questão da diferença dos valores realmente chamou até a atenção nossa da produção aqui da Gislene, que foi a repórter dessa matéria e está com esse assunto. Quando a Prefeitura falou que pagava quase 3 milhões, depois na nota falou que esse valor caiu para 3 mil, a gente até falou, vamos checar com a Prefeitura, ver se houve algum erro, porque a diferença é tremenda, né? De 3 milhões que a Prefeitura pagava e agora pagando 3 mil reais, a diferença que chama a atenção e realmente algo a ser investigado, porque essa diferença de valores anteriormente com agora. Samuel, ainda falando sobre a Câmara Municipal, você citou aí a Câmara está nesse assunto também, só que o Legislativo quer saber onde a Prefeitura colocou o dinheiro destinado para a Casa de Leis para o combate do coronavírus, né? Exatamente, André, não se sabe o rastro desse dinheiro, são 3 milhões, não é pouco dinheiro, que a Câmara enviou para a Prefeitura que esse dinheiro seja usado para o combate ao novo coronavírus. Só que até agora não consta em lugar nenhum, no Portal da Transparência ou outro qualquer lugar, onde foram usados esses 3 milhões de reais encaminhados pela Câmara Municipal. Por isso, ontem o Legislativo emitiu uma nota lamentando o fato. Inclusive, chama mais atenção ainda que o secretário Sandro Scarpellini, naquela sabatina que ele participou na última terça-feira, lá na Câmara Municipal, ele foi questionado sobre isso, senhor Sandro Scarpellini, onde estão esses 3 milhões de reais que a Câmara destinou para a Prefeitura? O secretário respondeu que não sabia, que ele também não sabe onde foi parar esse dinheiro. A reportagem do Jornal da Clube questionou a Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Ribeirão Preto, eles disseram que esse valor teria sido usado para o pagamento de horas extras de profissionais da saúde. O que chama atenção é que isso não consta em lugar nenhum, inclusive foi olhado por especialistas, pela própria Câmara Municipal, e não se sabe o rastro desse dinheiro. É assunto polêmico e vai dar o que falar, não é? 3 milhões de reais destinados à Prefeitura, nem o próprio secretário sabe onde o dinheiro foi aplicado. Aí fica difícil, né? Obrigado, Samuel.